A Prefeitura de Maringá vai contratar a empresa para fazer serviço de roçada em espaços públicos, canteiros, praças, fundo de vale, limpeza, capina de meifio e sarjeta, roçada e limpeza de calçadas ecológicas e de terrenos do município sem edificações e de terrenos autuados e localizados em bairros e distritos da cidade. A abertura dos envelopes será no dia 20 de dezembro. O valor máximo a ser pago é de R$ 5.334.000. Por que eu estou trazendo essa informação? Rapidamente eu vou dar um minuto para cada um. É um calcanhar de administração de muito tempo já. A gente vive falando que a cidade está bonita no centro, mas nos bairros a coisa é realmente complicada, feia. Muita gente comenta aqui com a gente, fala, ó, aqui no centro está bonito, tem jardim para todo lado, mas vai no fundo de vale, dá uma olhada em tal lugar e apontam os bairros. Aí eu quero saber de vocês. Uma licitação dessa consegue começar, pelo menos, a resolver os problemas, Agnaldo Vieira? Ah, sem dúvida, né? É um problema, até uma questão previdenciária, né? Quando você, a solução às vezes no serviço público inchado, você com muitos funcionários, numa proporção, acho que em Maringá tem mais funcionários públicos municipais do que Londrina, que é maior, né? E lá você não vê, pelo menos, a grosso modo, esses problemas tão aparentes. Então é uma efetivação de você... é mais fácil você ter uma empresa fazendo trabalho, você cobra só de um, né? Você cobra do dono da empresa, enfim, do responsável pela empresa, esse trabalho e não deu certo, não está fazendo, cancela o contrato, pronto, acabou, né? Se você tem um funcionário público que não está realizando um trabalho específico, olha, para você dispensá-lo por justa causa, é a coisa mais difícil do mundo provar isso, né? Então, acho que a tendência é essa, é terceirizado, você tem isso lá na frente, a longo prazo, você vai ter um custo-benefício já bem aceitável. Você não tem essa quantidade de funcionários públicos fazendo esse trabalho, né? E com a empresa privada é melhor. Então, acho que em breve a zeladoria da cidade estará bem e boa, né? Só mandando um abraço para o ex-secretário Wagner de Oliveira, encontrei com ele esse final de semana, mando um abraço a todos. Ô Kim, depois de cinco anos, me parece uma situação tardia, hein? Resolver o problema da capina roçada da cidade, limpeza aí de terrenos. É que é uma coisa que se vê, né, olhos nu, é difícil de esconder, né, a sujeira. Então, é por isso que realmente é necessário, assim como, por exemplo, as podas das árvores, que deveria sim, se não tem o pessoal específico para fazer isso, que tenha uma empresa a prontidão também e contratada para que possa fazer isso de forma terceirizada, já que os servidores não dão conta por falta de pessoal e a prefeitura, né, não tem como deslocar um servidor de um local para o outro. Eu acho que isso é viável, né, mas realmente não dá para esquecer que a cidade é o todo. Todo o território maringaense não é só a parte central, né, que vai ter inclusive Maringá Encantada, né? Então, todas essas coisas precisam ser analisadas e não é só a roçada, não é só a limpeza, mas também outras coisas que são prioridades, calçadas irregulares, o tapa-buraco, né, de... Esse dia eu vi, inclusive, no Facebook, né, um cara relatando um motoqueiro que empenou completamente as duas rodas dele porque passou num buraco que não conseguiu avistar antes de passar. Então, são coisas que acontecem em Maringá. É a melhor cidade a se viver. Exatamente isso, é a melhor cidade a se viver. Então, é por isso que tem que... Eu acho que as empresas terceirizadas fazem um bom serviço nesse sentido. Ô, professor Jorge, é uma solução tardia para um problema antigo ou não? Tá em tempo? É um problema que se intensifica no período de chuvas e no calor. Então, a grama, digamos assim, responde a esse momento desse virão nosso tão extenso. E isso se dá há decenas de anos, não há somente quatro ou cinco anos. No entanto, a contratação de uma empresa delicitada para fazer esse serviço deve estar controlada pelos servidores públicos. E aí, quando você não tem um plano de trabalho, um organograma específico, um mapa, chamemos dessa forma, no local no qual devem ser feitos, não adianta ter uma empresa. Então, o controle, a direção tem que ser dada pela administração pública. E aí, a administração pública deve apresentar, me parece que o caminho correto seria este, qual é a estratégia desse serviço novo que está contratando. E até agora, nós não vimos qual é a estratégia de controle desse serviço. Professor, mas está faltando estratégia, então, nesse caso da Prefeitura de Maringá? Me parece que falta estratégia. A estratégia é o que o outro vai fazer. Ah, cortar a grama. Está ok, mas cortar a grama é onde? Quando? Qual é o controle? Qual é o sistema de controle para garantir a eficiência do serviço? Então, isso tem que ser público. O sistema de controle tem que estar público, tem que estar a população e dizer, isto vai funcionar da seguinte forma. Então, a população poderá controlar também, junto com a administração, esse serviço que se está propondo. Porque não é uma questão só de contratar. Há que controlar para que a eficiência no serviço seja uma garantia de uma cidade efetivamente melhor. E que não pode ser somente na área central. Os fundos de vale, os bairros, necessitam de estar em um cronograma e que você nos diga, dia e hora em que isso vai ocorrer. Pamela Bussolim. Ô, Paulo, eu acho que o pior de tudo, né, é aquele sentimento de duplo padrão. Porque quando você tem um terreno e você deixa o mato crescer ali, rapidinho a multa vem. Vem, inclusive, com foto em vários ângulos. Não sei se vocês já viram multa de terreno ali que o mato cresce e tudo mais. Parece que a impressão que dá até é que estão esperando a chuva vir para ir lá fotografar e tal e colocar uma multa em você. E aí você anda na cidade, inclusive em canteiros ali onde você tem que fazer um retorno com o carro, onde você não tem visão de quem está vindo na outra via, e o matagal altíssimo e a prefeitura não toma uma atitude. Então eu vejo com bons olhos essa contratação. Espero, sim, que ajude a amenizar o problema. Afinal de contas, está chegando aí o período de fortes chuvas, que é o verão, que chove muito, calor, faz o mato crescer ainda mais. Eu falo mato porque é mato mesmo, é muito mato. Perto da minha casa tem uma avenida lá que está perigosíssima de atravessar porque o mato cresceu, cobre a visão completamente se está vindo um carro ali e você, para fazer o retorno, fica super perigoso, tanto para pedestre quanto para motorista. Então é necessário, sim, que a prefeitura dê o recado, mostre que ela cumpre também com a sua parte de manter os locais asseados, limpos e, como que diz, eu não sei o nome dessa... Roçados. Roçados. Isso, para que ela possa cobrar também dos contribuintes que façam o mesmo.